Senil do Melo, Wesley Moraes, estamos aqui no estádio, aqui em Cobija, um estádio muito bonito que está acontecendo a Copa Bolpebra entre Brasil, Bolívia e Peru. E um dos organizadores aqui desta festa, em comemoração aos 111 anos de emancipação política da Bolívia, é o Gatti Ribeiro, ex-jogador da seleção boliviana, que hoje é prefeito aqui do município de Cobija. Esse é um momento importante onde faz a integração entre os países Brasil, Bolívia e também o Peru. Sim, a verdade é que estou muito feliz porque estamos aqui unidos por uma pelota, por o futebol, unidos três países, Brasil, Bolívia e Peru. Isto o organizamos no ano 2015 que eu entrei, já se havia perdido esta Copa Bolpebra, e o que fizemos foi reativar outra vez. E isto é o que nos traz, aos amigos, à família, aos filhos, aos jovens, e isso queremos mostrar que o futebol é unidade, é pasão, queremos confraternizar, queremos estar sempre juntos na fronteira, somos irmãos, temos família aqui e ali, em Perú. Então, isso é o que queremos mostrar, que podemos viver tranquilos, em paz, ajudando-nos uns aos outros mutuamente. E graças a Deus está indo bem a Copa Bolpebra, muita gente quer vir ao espectáculo, e vamos seguir incentivando esta Copa Bolpebra. Agora, temos agregado o Bolívol Damas, os 17, para que também se venha motivando. E esperamos que esta Copa Bolpebra siga crescendo de melhor maneira. Agora, Gatti, fale um pouco deste estádio, muito bonito aqui na nossa região. Sim, um estádio para 22 mil pessoas por aí. O presidente Evo Morales fez este estádio porque quer incentivar. Temos nós os Juegos Plurinacionales, que são de todos os colegios de toda Bolívia, saem a jogar os jovens, os jovens, os jovens, e esperamos, em seu momento, poder fazer um espectáculo aqui também. Este estádio é de grande magnitude, bonito para todos aqui na fronteira, para todos os cobijos e panos. Então, a verdade é que o presidente sempre está apoiando o deporte. Muito obrigado, Gatti Ribeiro, ex-jogador da seleção boliviana. A gente mostra aqui, Alexandre, tem muitas pessoas aqui, o estádio tem muitas pessoas aqui, noite desta sexta-feira, exatamente participando da Copa Bolpebra. E agora a gente mostra aqui, o jogo já iniciou aqui, são as equipes do Brasil, da Bolívia e Peru, que vão jogar, abrindo aí essa Copa Bolpebra aqui em Cobija, animando essa festa de 111 anos de emancipação política da Bolívia. De Cobija, na Bolívia, ao Mi Andrade, para o Balanço Esportivo.